Olá, eu sou Felipe Silva de Queiroz, sou o bolsista Pbix NPQ e sou orientado pela professora doutora Vivian Volkmer-Pontz. O nosso projeto tem o título de Rupturas na Transição para a Vida Adulta, Estratégias Semióticas de Reparação e Resistência do Self. Na apresentação de hoje, vou trazer um recorte do nosso projeto, que tem o título de Estratégias de Reparação e Resistência do Self para Mães e Estudantes de Psicologia da UFBA. O nosso estudo pretende analisar as vivências de estudantes que engravidaram inesperadamente durante a trajetória acadêmica. Nesse contexto, a notícia da gravidez pode ser experienciada como uma ruptura, interrompendo a continuidade no roteiro de vida imaginada por esses estudantes, e modificando a percepção do desenvolvimento. Mulheres que, além de estudantes, se veem agora como mães. Além disso, uma ruptura pode gerar tensionamento sobre a própria noção de self e sobre a narrativa individual do sujeito. Sobre a perspectiva da psicologia cultural semiótica, essa ruptura é uma interrupção na construção identitária em andamento, uma descontinuidade abrupta no curso do desenvolvimento. Torna-se pertinente, então, compreender como se dão as estratégias de reparação dinâmica do self que irão agir sobre essa ruptura. Esse processo visa reparar o senso de continuidade, integridade e consistência na narrativa do sujeito, entendendo que no processo do desenvolvimento atendemos a demandas pessoais e socioculturais significativas. Trata-se de um estudo qualitativo que realizou entrevistas narrativas com seis estudantes, entre 18 e 29 anos, dos cursos de psicologia e do bacharelado interdisciplinar da UFPA, o BI. Para essa apresentação, foram selecionadas apenas as estudantes do curso de psicologia, que estão caracterizadas no quadro abaixo. Ana, de 27 anos, que se autodeclarou indígena e tem um filho. Flávia, de 25 anos, que se autodeclarou parda e tem um filho. E, por fim, Larissa, de 24 anos, que se autodeclarou branca e também tem um filho. Sobre a notícia da gravidez, Flávia nos conta que foi desesperador. Flávia detalha o momento da descoberta da gravidez no decorrer da entrevista, nos contando sobre a reação de sua família religiosa e até da desistência da possibilidade do aborto. Mas é notável que essa é a primeira frase que ela traz, né? O desesperador parece marcar o momento da ruptura em sua trajetória em curso. Assim como Larissa, ao seguir os passos de sua mãe, segundo a percepção de sua família. Ela traz. Foi bem ambíguo, porque minha mãe também engravidou aqui na UFBA. Para minha família, foi uma decepção muito grande, porque era como se eu estivesse de novo fazendo o mesmo caminho que minha mãe. Sobre a conciliação com a vida acadêmica, Ana traz. Eu sinto que tinha um reflexo muito grande no meu desempenho na faculdade. Eu chegava atrasada nessa aula à tarde, mas nem todos os professores querem saber das questões que você tem, sabe? Dos seus problemas dentro de casa. Então nem todo professor compreende isso. Já Larissa diz. Eu tive dificuldade, porque nenhum professor queria me orientar no estágio. Principalmente as professoras, que diziam que a minha filha estava muito pequena e que eu não conseguiria voltar. Nas falas dos estudantes, é possível notar o impacto da maternidade na vida acadêmica e na relação com a universidade, que aqui está representada pelo corpo docente. Além disso, a atribuição dos cuidados com os filhos para as mulheres faz com que elas acumulem jornadas simultâneas e se sintam sobrecarregadas. Nesse terceiro ponto, vamos analisar as estratégias de reparação utilizadas. Ana diz. Eu chorei várias vezes durante a faculdade, porque eu sentia que estava deixando ela, sua filha, em casa e que eu deveria estar com ela ali. Só que aí, com o tempo, eu cheguei à conclusão que os momentos que eu estava fora de casa também serviam como um bom exemplo para ela. E Flávia conta. Minha filha nasceu e eu só voltei quando ela fez oito meses. Aí não parei mais. Voltei devagar. Peguei poucas disciplinas no começo. No primeiro semestre que voltei, peguei três, peguei quatro. E aqui aparecem estratégias de reparação do self que possibilitam que essas estudantes possam resistir no campo educacional. Na primeira fala, Diana, há a compreensão do equilíbrio que é necessário para dividir o tempo entre as funções de estudante e de mãe. No trecho da narrativa de Larissa, há a tentativa de voltar à universidade aos poucos, cursando menos disciplinas e reocupando a posição de estudante. Depois do momento da ruptura, na trajetória imaginada, aqui vemos a tentativa de reaver a continuidade da própria narrativa, incorporando a modernidade. Nesse ponto 4, perguntamos para os estudantes quais são os planos para o futuro. Ana conta. Eu descubro que na psicologia há um sentido para a vida que transcende a profissão, me faz ser quem eu sou, faz parte do que eu sou hoje. E Flávia traz um relato emocionado. É muito difícil para mim ver o caminho que eu tracei e não ter conseguido alcançar os planos. Mas eu entendo que depois que a gente tem um filho, precisa reformular. E ela chora. Depois continua. E eu estou estudando. Eu vejo que é possível, sabe? Que é mais difícil que os outros, mas não é impossível. E Flávia chora novamente. Larissa conta. Eu acabei tendo muito mais responsabilidade depois que ela nasceu. Embora eu ainda ache que todos os, entre aspas, confortos que eu tenho, muita gente aqui que é mãe não tem. Mas é ter essa noção das coisas. Principalmente de dinheiro e de traçar metas. Eu não posso mais me dar o luxo de ficar perdida. Quando perguntada sobre os planos para o futuro, a gente pode ver a reflexão das estudantes sobre as novas responsabilidades, as possibilidades de resistência no campo universitário, e a construção de um plano de vida profissional que divide o espaço com a maternidade. É notável que questões de gênero atravessam os eventos das mulheres estudantes, que precisam dar conta de responder às expectativas sociais que as colocam como cuidadoras principais dos filhos do lar, fazendo com que haja esse acúmulo de múltiplas jornadas de trabalho simultaneamente. E os supergêneros pré-estabelecidos também vão atuar na precarização das redes sociais de apoio, quando as estudantes precisam assumir sozinhas esse cuidado com os filhos, sem muita colaboração dos parceiros e dos pais de seus filhos. É fundamental trazer um recorte de classe que compreenda as diferentes vivências de maternidade e o acesso a recursos materiais e simbólicos disponíveis para as mães estudantes. Isso possibilita que essas mulheres possam construir uma ponte de significados que haja sobre a ruptura em sua trajetória de vida, restaurando a continuidade de sua narrativa sobre si. O acesso a esses recursos pode partir da possibilidade de ter uma rede social de apoio que possa agir como suporte para essas mães, ou até da diferença de ter acesso à creche universitária ou ter que levar os filhos para a sala de aula, por não ter com quem deixá-los, e até no poder de decidir continuar ou não com uma gravidez. Por fim, há que se pensar a assistência para as mulheres que engravidaram durante a trajetória acadêmica em redes de cuidado que se entrelazam para dar conta de sua complexidade, construindo caminhos possíveis para que essas estudantes possam resistir no campo educacional. Aqui estão nossas referências. Obrigado. 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 Obrigado.